Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima A gente sabe que é por isso, por entender essa missão que você querido semeador ora por nós e tem contribuído aí financeiramente para que possamos alcançar os nossos objetivos. A todos vocês que nos acompanham, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, que ele possa cobrir de graça e misericórdia e acompanhar vocês em todos os dias da vida de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia de cada um. Gente, no programa a gente vai falar sobre um tema super interessante hoje. É incrível porque no Brasil mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, elas sofrem com a doença do Alzheimer. Uma doença neurodegenerativa que afeta especialmente os idosos. E é incrível porque nos últimos anos essa doença, ela tem crescido significativamente. E a pergunta é, o que está acontecendo? Por que está crescendo? É possível impedir esse crescimento? De onde vem essa doença? São questões que a gente vai buscar responder no programa de hoje. Alzheimer é o nosso tema. Começamos com o informativo. O Alzheimer é uma doença caracterizada por um progressivo e irreversível declínio em certas funções intelectuais e é o principal motivo de demência entre os idosos. Entre as principais consequências deste mal está a perda de memória, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade no aprendizado, distúrbios na comunicação e na capacidade de realizar as tarefas cotidianas, entre outros. Aqui no Brasil, o número de pessoas com a doença já atinge cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. Apenas metade deles se trata e a cada ano surgem 100 mil novos casos. A estimativa é de que esse número dobre até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. Além disso, a cada duas pessoas com a doença, apenas uma sabe que tem. A Organização Mundial da Saúde prevê que até 2050 o número de casos aumente em até 500% em toda a América Latina. Gente, viram só os números apresentados aí? Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas já afetadas, aí novos casos, cerca de 100 mil novos casos a cada ano e a expectativa é que esse número ele vá dobrando. A gente tem ou não tem que entender muito bem essa doença e começar a cuidar dela. Considera ainda que a gente está falando de um país onde a expectativa de vida tem aumentado. Aí a gente muitas vezes vai se perguntar, a expectativa de vida aumenta e aí surgem mais casos por conta disso? Ou os casos estão surgindo porque não se está cuidando direito? Não importa. Seja qual for a situação, a gente precisa cuidar. Vamos falar sobre Alzheimer no programa de hoje. Esperamos ser bênção para a sua vida. E para falar sobre o tema, a gente tem um time super, super especial. Não podia ser diferente, não é mesmo? Conosco aqui hoje é Roberta França. Vocês já conhecem ela, que é geriatra, também professora da Associação Brasileira de Alzheimer e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Obrigadíssima por sua presença de novo aqui com a gente. Adoro estar com você, Celeste. Eu que agradeço, agradeço os nossos espectadores. É um tema lindo, né? Para a gente falar, discutir. Dia 21 de setembro é o dia mundial da conscientização da doença de Alzheimer. A gente precisa falar sobre isso. Verdade, verdade. Então a gente vai fazer isso hoje aqui. E muitíssimo obrigada por dedicar o seu tempo. Você que não só aqui, mas também dedica tempo para isso mesmo, né? Com palestras, com uma série de situações aí, cuidando dos idosos, cuidando dos velhinhos com muito carinho. Sempre, e acreditando sempre que a gente pode fazer melhor. Isso aí. Obrigada mais uma vez, Roberta. Também conosco, queridos, a Luciana Gemal. Luciana é psicóloga, especialista em envelhecimento. Um prazer enorme tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, querida, de estar aqui com essa oportunidade de falar desse tema e ter algumas dicas para que os familiares, até os idosos, tenham benefício de entender esse momento e continuar vivendo com qualidade de vida. Porque isso é o ponto crucial da história, né? Exato. A gente ter qualidade de vida. Não se amedrontar com as doenças que chegam, com as questões que chegam, mas aprender a cuidar delas para viver cada dia da melhor forma possível, né? Verdade. Esse é o jogo. É uma grande oportunidade e tem algumas possibilidades. Bacana. Vamos conhecê-las. Vamos conhecê-las. Mas antes, quero ainda apresentar para vocês a nossa querida Maria Paula Rafael, fonoaudióloga, psicomotricista, docente na formação de cuidadores na Abraço. E ela ainda é docente na pós-graduação na AVM, que é a AVM Faculdade Integrada. Muitíssimo obrigada por encontrar tempo para vir aqui na cabeça do Brasil. Obrigada. Obrigada a você. Agradeço a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão importante como o Alzheimer, que a gente possa falar disso sempre para levar, divulgar, né? E dar essa oportunidade de informar os familiares de um tema tão importante e às vezes desconhecido para muitos. Verdade, verdade. E assim, um tema que ao mesmo tempo, né, ele é desconhecido, ele de alguma forma assusta as pessoas, porque parece que todo mundo que mais tem medo é, como a galera fala por aí, do alemão, né? Sim. Tem medo do alemão. Vai chegar o alemão. E todo mundo fala muito no alemão, mas não se preocupa de verdade com ele, né? Não se preocupa de verdade com ele. Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. O que significa isso, gente? Bom, a doença neurodegenerativa é aquela doença que você começa, né, ela vai gradualmente avançando e não há, até a presente data, nenhuma medicação que possa impedir a progressão dessa doença. Então, quando eu tenho uma doença neurodegenerativa, eu sei que ela vai começar e ela vai evoluir, independente do que nós formos fazendo. No entanto, se nós não fizermos nada, esse avanço, ele é extremamente crítico. Então, quando nós aqui todas, né, nos reunimos numa equipe multidisciplinar, nós estamos buscando dar a esse paciente que vai ter uma, duas ou três etapas da doença, nós não temos como prever, mas de uma forma onde ele tem a qualidade de vida. E que essa família seja inserida nesse contexto e entenda o que está acontecendo, para, acima de tudo, ajudá-lo e não se apavorar ou se distanciar dessa questão. Porque, quer dizer, o que você está dizendo é que não tem cura. Não tem. Mas, na verdade, pode se colocar um freio. Exatamente. Nessa evolução e aí essa doença vai evoluir muito mais lentamente com possibilidade de você ter domínio. Aí, um pouco de domínio sobre esse dia a dia, né? É por aí. Acho que o diagnóstico mais cedo. Você facilita muitas coisas na vida da pessoa com a doença de Alzheimer e, principalmente, dos familiares. Porque a gente sabe que a doença do Alzheimer é uma doença que acomete a família, certo? E a família fica muito afetada com tudo isso. São muitos transtornos que acontecem por conta dos sintomas da doença. Então, quanto antes esse diagnóstico acontecer, melhor, né? Em orientações, em atitudes que eles possam fazer dentro de casa. Essas percepções, né? Porque há sinais que a gente, por estar no envelhecimento, banaliza como se fosse natural aquele esquecimento. E até a Luciana, te cortando desculpa, na chamada do programa, ele ainda falou, a cada duas pessoas com Alzheimer, uma não sabe. Sim. Essa banalização dos sinais. Porque o familiar entende que faz parte do envelhecimento. Sim. Mas aí, se ele buscasse, né? Aquela atenção e fosse buscar uma orientação de qualquer ordem, que a gente sempre orienta que faça a consulta com o geriatra. Porque é a especialidade que estuda essa fase. E por a gente estar vivendo mais, o que ocorre? A gente começa a ter as doenças de uma fase que está sendo uma das maiores. Sim. Porque aos 60 é idoso. As pessoas estão vivendo até 90, 100. Sim. E você pode viver com qualidade de vida se você entrar na prevenção. Aham. Aquela prevenção até dos exames clínicos, porque é uma maneira de apontar alguma desordem fisiológica, né? Que a gente observa. E indica, né? Então, o que eu percebo é que a família, às vezes, desconhece. Como a Maria Paula falou, é uma doença mais da família do que o idoso. Porque a gente que começa a perceber, nossa, o papai botou o óculos na geladeira, né? O que aconteceu que a escova de dente estava na cozinha? E aí, as pessoas brincam com isso como se fosse engraçado, papai está envelhecendo. Só que a gente tem que estar atento a esses pequenos sinais que podem fazer toda a diferença. Sem dúvida. A gente, duas coisas, né? Uma que a gente fala, Alzheimer é um tipo de demência. Sim. E é impressionante como nós reagimos, né? De forma negativa a essa questão de demência. Quando a gente fala em demência, parece que a gente se remete a uma coisa de loucura, uma coisa, né? Aos antigos chamados hospícios, onde eram colocados. A gente tem um quadro, faz um quadro muito ruim dessa história de demência. Mas o que é uma demência e por que o Alzheimer se enquadra nessa nomenclatura? Bom, vamos lá. Primeiro que nem toda demência é Alzheimer, né? A primeira coisa, as pessoas botam tudo no mesmo pacote. E não é. Nós temos outras demências. Eu ainda vou falar em algumas coisas desse saco de gato. A gente vai ter que desamarrar um pouquinho isso. Então, quando eu digo que um paciente está demenciado, eu estou dizendo que ele está perdendo suas faculdades cognitivas. Seja a atenção, seja a memória, seja a capacidade executiva, seja a capacidade laborativa, seja a capacidade de entender o espaço que ele está. Isso é um fato. Tem nada a ver com a loucura? Não tem nada a ver com a loucura. A loucura é uma doença psiquiátrica que a gente não vai discutir aqui hoje. Quando nós falamos de demência, nós estamos falando de vários tipos de demência. A mais prevalente no mundo é a demência de Alzheimer. Depois, a demência vascular, que é a demência advinda dos processos de AVC. Quando a pessoa tem um derrame, seja isquêmico ou hemorrágico. Depois, nós temos uma doença muitíssimo comum, uma demência muitíssimo comum, que é a demência têmporo frontal. Aonde não é a memória o primeiro domínio que é perdido, e sim a capacidade de socialização. O paciente perde o filtro social. Então, a mamãe que nunca falou um palavrão, agora ela manda todo mundo para todos os lugares possíveis e imagináveis. Agora, o papai acha que todas as mulheres são apaixonadas por ele. Ele acha que ele é o homem mais bonito do mundo, que ele quer namorar. Então, começa uma hipersexualização e uma falta de filtro social. Então, a memória se perde depois. Nós também temos a demência do Parkinson. A própria doença de Parkinson, ela vai, aos poucos, pela perda da dopamina, também perdendo outras substâncias no cérebro. E aí, a gente também tem uma demência de origem parksoniana. E fora outras demências que são mais raras, mas também existem. Então, o Alzheimer não é o único, para começar. Beleza. Aí, a gente diz assim, poxa, mas por que agora todo mundo tem Alzheimer? Na verdade, o Alzheimer sempre existiu, só que não tinha esse nome, né, meninas? Sim. Então, assim, todas nós aqui, né, sabemos que a vovó, né, nossa vovó ficou gaga. Vovó agora tá maluquinha. Ih, vovó agora tá caduca. Vovó agora caducou de vez. Vovó está esclerosada. Esses termos são usados desde 1910. Concordo. As pessoas usam, né? Acho que todo mundo identificou isso aí e ouve, né, do longo do tempo. É importante a gente ouvir isso, a gente lembrar, eu tenho certeza que em casa, quem está nos assistindo, vai lembrar dessa nomenclatura caduca, né, maluquinha, gaga, esclerosada. E essas pessoas todas, gagas, esclerosadas, elas tinham demência de Alzheimer. Só que nós não tínhamos ainda essa expressão por termos menos conhecimento do que nós temos agora. Então, a gente só mudou o caduca, o gagá, o esclerosada pra Alzheimer. Então, uma nomenclatura, né? Então, ele sempre existiu, só que agora ele mudou de nome, né? Agora, obviamente, nós estamos num mundo envelhecido, né? Hoje nós temos aí dados do IBGE mostrando que pra cada duas pessoas menores de 15 anos, a gente tem um maior de 60. A balança não tá bacana mais, né? Então, há um desequilíbrio real. Então, obviamente, no momento que nós envelhecemos mais, as doenças neurodegenerativas, que é a perda, né, funcional, elas tendem a aparecer muito mais. Sem dúvida alguma. E aí, essa mudança de nome, na verdade, é uma estruturação científica, né? Onde você começa a identificar e dizer, é esse tipo de doença. E aí, fica mais claro e quando isso fica mais claro, fica mais fácil também da gente identificar. Eu já preciso ir pro nosso primeiro intervalo, vou dar minha primeira paradinha e a gente volta. Quero voltar entendendo, porque a gente sempre pensa assim, Alzheimer é esquecimento, né? Perda de memória. Aí, ah, tá com Alzheimer. E parece que nem toda perda de memória é Alzheimer, né? Assim como o Alzheimer não se limita à perda de memória, né? Quais são os outros sintomas dessa doença? Como é que a gente pode perceber, além do óculos esquecido na geladeira, além dos exemplos de afogado, quais são os sintomas que a gente pode perceber, né? E como vocês já disseram, a família é, via de regra, a mais afetada com essa história toda. Como é que a família pode reconhecer o que ela tem que fazer para ajudar esse idoso, ok? Vamos para a ideia lá. Isso aí, gente. Setembro é um mês muito especial, né? Porque ele nos faz prestar atenção em algumas doenças que são importantes. Doenças, transtornos, né? A gente já aqui falou em setembro, há uma chamada de atenção para a questão do suicídio e 21 de setembro quer chamar sua atenção para a doença do Alzheimer. Uma doença que atinge especialmente idosos e que vem crescendo de maneira significativa. Portanto, merece e muito a nossa atenção, né? A gente está falando isso, né, gente? Via de regra, o que caracteriza o Alzheimer é a questão da perda de memória. Ah, está esquecendo, está trocando, está não sei o quê. Aí, mãe, então, começa com aquela história, né? Tem mais de um filho, já começa para chamar um, começa a chamar o nome de todos. Todos, fulano, ciclano, beltrano, até chegar lá. Então, caramba, está com Alzheimer. Mas, além dessa perda de memória, quais são os outros fatores? Quais são os outros sinais que a gente pode perceber numa pessoa com Alzheimer? Ou que está começando com essa questão? É, existem, como a doutora Roberta falou, existem as etapas, as fases, né? E existem as fases que vão começando a afetar uma área cognitiva também, que seria a área de linguagem. Vai perdendo essa questão da comunicação, a fala. Então, essa questão da interação social com a família vai deixando de acontecer. E numa etapa mais avançada, um problema muito sério, que seria com relação à deglutição. Eles começam a ter problema com a deglutição, em conseguir tomar um comprimido, engasgar com qualquer coisa, porque eles perdem aquela função do reconhecimento da comida. Como se ficasse com umas agnosias, né? Apraxias, que seria exatamente isso, o reconhecer o alimento. Então, às vezes, comem mais rápido, comem devagar, sem se preocupar o quanto que isso pode vir a causar. É um problema de uma pneumonia, né? Por repetição, por estar bronco aspirando esse alimento. Então, isso já é um cuidado que, quando se descobre um pouco antes, exigem atividades que você já pode oferecer para que a família faça, ou para que ele mesmo faça, prevenindo essa questão que vem a acontecer mais tarde. Pois é, né, Maria Paula? Porque você já citou uma, 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 questões aí, que muitas vezes, é, essa coisa, né, esquece, é, começa a trocar, tem dificuldade de alimentar, é, é, e tal. E muitas vezes, o que acontece é que a família vai começando a isolar. Isolar. Essa pessoa, né, começando a isolar esse idoso. E aí, isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Muito. Porque a Abraes tem muito essa questão do esquecer e o lembrar. Aham. Né? Se você lembra, em algum momento, você vai ter aquela lembrança de que você esqueceu a sua chave do carro dentro da bolsa. E aí, em algum momento, você lembra. E quando você esquece? E esquece, você fica muito despreocupado com isso. Então, você começa a ver uns sinais, que como ela falou, Maria Paula falou, as fases, ele começa a repetir, perguntar a mesma história, perguntar a mesma história. Ele vai isolando. Por quê? A gente tem a questão da personalidade. Porque, ah, papai está ficando difícil. Papai talvez tenha sido sempre difícil. E no envelhecimento, isso potencializa. Então, aquela tolerância do sistema familiar é algo que é muito relevante nessa fase. Então, se eu não sou tão afetiva, não sou tão atenta, ter essa atenção é mais difícil ainda. Então, por exemplo, familiar. Às vezes, você tem um avô, um pai com cinco filhos. Um, às vezes, consegue dedicar. Né? É filho de todos. Então, assim, aquele que fica mais ativo, até que ele se dê conta, ele deixa o pai sozinho. Às vezes, o pai cai. Por quê? Ah, e um papel invertido. Então, como ele é pai, qual a nossa tendência? Voltar para aquele acolhimento. Quando o pai precisa de acolhimento, ele não quer pedir, porque ele não quer dar trabalho. Então, começam os sentimentos a ficarem embotados aí. E aí, essa perda começa a aparecer quando ele vai comprar o pão e não sabe voltar para casa. Por quê? Porque ele começa a ficar... Eu entrei naquela rua, ele começa a ficar meio que perdido. Então, ele vai dando alguns sinais. Claro que na fase inicial são as repetições e tal. Na segunda fase, ele já começa a ter dificuldade, espacial mesmo. Ele não sabe onde... Começa a ter algumas perdas. Eu estou onde agora? Aí dá uma crise de ansiedade naquele momento ali. Eu não sei onde está. E o familiar fica, papai, pelo amor de Deus, aí brincam. Por quê? Porque a gente está falando desse tema justamente porque, às vezes, a gente se diverte com uma questão muito trágica. E também, Luciana, é aquela situação que eu acho muito importante a gente chamar a atenção. Esquecer é normal. Sim. É muito importante a gente pontuar. Porque quando você... Eu recebo muitas pessoas que chegam para mim assim, não, porque eu esqueço sempre onde é que eu botei a chave. Isso não é Alzheimer. A gente tem que entender que existe um processo dentro da envelhecência que é normal. Nós não temos como manter a mesma capacidade de raciocínio rápido, lógico, que nós tínhamos com 20, 30 anos. Isso vai reduzir. Isso é muito difícil dos homens entenderem. Principalmente os engenheiros. Eles reclamam, às vezes, com certeza... Não, porque eu não faço conta mais como eu fazia. Mas não vai fazer. E isso não é demência. A gente esquece até desse processo lentificado, que é natural. Mas nós não podemos deixar de minimizar esses sintomas que Luciana e Maria Paula disseram. Por quê? Quando você minimiza, muitas vezes a família chega no meu consultório e diz assim, doutora Roberta, papai demenciou ontem. Ninguém demenciou ontem. Não existe demência ontem. Isso é outra coisa. A pessoa, aí quando você começa a conversar, há um ano o papai não consegue mais pagar as contas no banco, a mamãe não consegue mais fazer a comida, ela confunde muito as coisas, ela me liga sete vezes num dia para perguntar se eu vou à noite. E aí eles falam assim, não, mas aí doutora Roberta, normal, né? Está velha já, né? Então você minimiza esses sintomas, que são coisas importantes, porque a gente pode ter o déficit cognitivo e a demência. Você não vai demenciar imediatamente. Então você começa a passar por essas pioras e que a gente não atenta por achar divertido muitas vezes. Pois é, e aí o que a gente quer salientar, e são pontos bacanas, né? Para a gente chamar a atenção do nosso telespectador, que vocês estão colocando aí agora. Um, não é para ninguém ficar tenso agora, ficar aqui, no estresse danado de dizer, ai, mas aí aconteceu isso aqui, já está com Alzheimer. Já aconteceu isso, já está com Alzheimer. Não, mas é para ficar atento. Ficar atento e acompanhando, prestando atenção. Prestando atenção e dando importância, né? Para, de repente, já buscar um especialista, já buscar um acompanhamento, já começar, quem sabe, a considerar aí o uso de um desacelerador. Começar a trabalhar esse tipo de questão. E me chama a atenção também, uma coisa que você colocou muitas vezes, essa não aceitação. Não aceitação de um processo, aí vem do próprio indivíduo, né, também, de um processo de envelhecimento. Quanto menos a gente aceita, mais ansioso a gente fica e mais prejudicial vai ser a questão. Porque uma pessoa, quando a gente não aceita, que de repente, olha, posso estar perdendo a velocidade de memória, eu estou perdendo a velocidade de memória. Então, em vez de eu começar a ficar ansioso com isso, eu vou dizer, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tirar o benefício, né, como é que eu vou tirar vantagem dessa nova situação? Eu entendo que mexe na autonomia e essa perda de autonomia é desesperadora no homem e na mulher, na mãe que teve toda aquela gestão da casa, do marido, das atividades de vida diária, até das vidas instrumentais de Nobanco fazer isso. E ela, quando começa, ela fica com vergonha. E aí eles ficam com, achando que não precisa levar o psicólogo, porque ela não é maluca. Né, um senso comum que acha que ou ela tem um transtorno, ou eu... E nem pro geriata, porque ela não tem 90 anos ainda. O geriata tem que ir a partir dos 40, você já não tá... Eu acho que a gente envelhece desde que nasce as células, né? E o que que acontece? O geriata, ele estuda. Então é a ele que, aos 40, tem que começar a frequentar pra minimizar esses riscos. E lá, como a doutora falou, é um conjunto de coisas que, numa entrevista maior, ela identifica, buscou uma ajuda psicológica, buscou uma fono, porque às vezes o familiar narra uma outra questão que eu acho importante a gente ressaltar. Eu levo o papai no médico e falo, olha, ele tá esquecendo tudo, sabe? Porque ele chega lá em casa e ele tá ali do lado. Aí, às vezes, o médico mesmo se reporta e aí, assim, mas ela é a idosa. Então tem que perguntar pra ela. Então a consulta do idoso, ela tem que ser com o idoso e com o familiar, mas com os papéis bastante determinados. Exatamente. Pra ter voz, né? Exatamente. Vale falar porque, realmente, chega um momento que deixa, realmente, de ter essa voz. Mas é um momento mais avançado. Esse início é super importante dar essa autonomia. Mas olha, Marietal. Mas a família fica muito ansiosa. E uma coisa que eu sempre falo, assim, importância do trabalho interdisciplinar, né? O trabalho que acontece dos profissionais que lidam com aquela pessoa com a doença de Alzheimer, eu sempre digo que nós temos 20% de sucesso, os outros 80% é da família. Que é a família que tá ali no dia a dia. Então todas as orientações que são dadas aos familiares, no momento inicial, que são os familiares que ficam no momento mais adiante, são os cuidadores que começam a lidar com eles e eles também precisam ser cuidados. São fundamentais, né? A família precisa ser cuidada demais. Inclusive, é importante falar que a Abraes, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela oferece gratuitamente encontros mensais de orientação aos familiares em pontos diversos. Todos nós aqui fazemos também programas, né? São necessários, né? Os familiares precisam, às vezes, saber coisas simples que começam a acontecer no dia a dia. Como isso que você deu o exemplo, às vezes a minha mãe foi pegar um empréstimo de 8 mil reais no banco e o gerente que me ligou, entendeu? Então são coisas que vão começando a pensar, não tem nem o senhor da noite pro dia. E eu acho... São sintomas que vinham aparecendo, né? E eu acho que uma coisa muito importante da gente buscar também dentro desse contexto é que a família, o espelho é uma coisa muito difícil. Porque quando eu olho pra minha mãe e acho que ela pode ter Alzheimer, a primeira coisa que me vem, será que eu vou ficar assim também? E muitas vezes essa negação pelo medo do espelho faz com que eu não procure, porque se eu não for, eu não vou saber, então tá tudo certo. Não tem o concreto ali, né? Eu não tenho concreto, né? O concretizar o diagnóstico pra família é muito difícil, mas essa é a parte que a gente precisa entender. E a família, eu nunca permito que a família no consultório fale antes do paciente, porque ele é uma pessoa. A gente tem que lembrar que a pessoa com demência, ela não saiu do mundo, ela só foi pra um outro contexto que não é o 2017. Ela foi pra 1940, 1930, 1920, não importa. Nós é que temos que ir lá resgatá-la, né? E tá sem isso. E tá bem, porque assim, a família chega e começa... Quando a família vai falar, olha só, vamos lá, eu vou conversar com ela, né? E depois eu peço ajuda, eu ainda brinco com ajuda para os universitários. E começa a falar. E muitas vezes os filhos se aborrecem muito comigo. Ficam muito chateados. Não, mas ela não lembra de mais nada. Ok. Roberta, tem uma questão nisso que você tá colocando e a Luciana também. Todas vocês já colocaram que a gente precisa prestar muita atenção e faz parte até de um processo de carinho, né? Com esse idoso, que é a questão da autonomia. Sim. Então, como o idoso, ele já, ele começa a se atrapalhar, a esquecer, a ter dificuldade muitas vezes de executar algumas tarefas, a gente começa a dizer, não, não faz não. Deixa que eu faça. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando no processo acelerado antes que ele efetivamente perca toda a sua capacidade elaborativa. Você começa fazendo um zelo. Exatamente. É um carinho, é um zelo, mas é um zelo que é prejudicial. Prejudicialmente. Porque a gente precisa deixar, precisa permitir que esse idoso, ele, esse exercite, mesmo que ele erre, claro que com cuidado, a gente não vai expô-lo ao perigo, mas deixar que ele faça, deixar que ele fale, né? A retirada dessa autonomia acelera o processo. E não começar a torná-lo mais incapaz. Eu acho que essa questão da relação, o olho no olho, o compreender o que ele está falando, porque muitas das vezes a gente tira ou às vezes a gente põe. Ah, vai lavar uma louça, vai fazer uma comida. E ele quer fazer a comida, mas ele já não sabe como. Papai, você fazia essa comida sempre. E aí ele vai entrando no nível de estresse, aí é onde ele também começa a ter algumas agressividades. Claro, agressividade aparece nem em todos os casos, né? Mas às vezes ele fica tão estressado que ele começa a ter um comportamento que também fica típico. Ele era tão calmo e xinga todo mundo, né? Vai mudando. São essas percepções. E se a gente tiver qualidade na atenção, a gente consegue ter essa percepção. Que eu acho que é um, é chamar, acho que para todo mundo nesse momento de vida, a gente está com uma vida muito ativa. A informação é diária no nosso telefone, no computador, que a gente não pode deixar de humanizar. Essa humanização é muito importante. Da gente conseguir se enxergar, ter um momento de olho no olho para entender uma necessidade do outro, né? Verdade. A gente está conversando demais com o smartphone, né? Sim. E muitas vezes a gente deixa de conversar com quem está ao nosso lado. A gente presta muita atenção nas mensagens que recebe, mas não presta atenção nas mensagens que estão sendo passadas em quem está efetivamente ao nosso lado. E essa preocupação que vem acontecendo com todos, vem aumentando muito a procura de oficinas de memória, atividade de estimulação cognitiva motor em grupos de idosos que vão socializando, criando essa convivência e com jogos que vão sempre estimulando cada vez mais a questão da memória. Isso tem sido uma preocupação muito grande. E para resgate, né? Porque ele vai perder, ele criou todo mundo, dedicou tempo para todo mundo. Como ele fica? Faça o que comigo? E se eu estou afetado de alguma forma, eu não sei nem o que fazer. E aí ele se perde literalmente. Então hoje os profissionais e multiprofissionais, eles estão com oficinas, né? Eu tenho dança sênior, oficina de memória, que nada mais é que o mais importante, além do estímulo cognitivo, é essa vida social que você resgata. Eu já preciso ir de novo para o intervalo, vou para a minha paradinha e a gente volta. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Uma pergunta ainda que é, por quê? O que causa o Alzheimer? Todo idoso, ele tende a ter Alzheimer, só alguns escaparão. O que provoca essa doença? Aí acho que é um ponto ainda importante da gente falar. Mas o tempo maior, eu quero tratar com vocês sobre como tratar isso. O que a gente pode fazer, medicamentos, jogos, terapias especiais. Aquilo que vocês têm feito aí para ajudar essa galera toda, tá bom? Vamos para o intervalo. Hoje aqui, conversando com você sobre Alzheimer. Você acha que já ouviu falar demais sobre isso? Não precisa mais falar sobre esse tema? Ledo engano, né? A doença do Alzheimer, ela tem crescido significativamente. E como você viu, uma em cada duas pessoas que têm Alzheimer, uma não se trata, nem sabe, desconhece sobre o assunto. E a gente precisa sim ter informação. A família, fundamental no processo de acompanhamento, de regeneração, de tratamento aí desse idoso que esteja com a doença, né? Gente, antes de entrar nas minhas perguntas e no processo de tratamento, duas coisas. Um telespectador pergunta o seguinte, a esposa dele tem TDA, transtorno do déficit de atenção. Esse transtorno, ele pode evoluir para um Alzheimer? Não tem nada que, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O déficit é uma coisa completamente diferente do processo inicial, né, minha gente? O tratamento é outro, a abordagem é outra, é uma outra realidade. Aham, então não precisa ficar preocupado, nem precisa... A outra questão também é, isso até entraria, mas tudo bem. Uma das coisas que se fala muito do Alzheimer é a questão de que esse idoso, ele só lembra do passado, né? Ele esquece, na verdade, as coisas de agora, o que a gente chama da memória recente. Mas ele tem fortemente... Daí que ele vive contando as mesmas histórias, né, dessa coisa toda. Daí que ele não reconhece o filho agora, porque ele só reconhece o filho naquela foto dos 7 anos, né? Não é que ele não reconheça o filho, ele só não reconhece o filho agora em 2017. Mas ele é capaz de reconhecer todas as fotos dessa criança com 7, 8, 9 anos. Ele, às vezes, não se reconhece, porque a lembrança que ele tem é quando ele tinha 20 anos. Sim. Né, então... Não, não tem sentido, né? Não, não tem sentido. Daí se achar o... Ela está me chamando de mãe. Eu, nessa idade, sou mãe dessa pessoa velha. Por quê? Na cabeça dela, você é velha, ela tem 20 anos, então... Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e não se frustrar achando que a pessoa não está mais ali. Né, ela está vivendo lá no passado. Cabe a nós aqui resgatar. E aí a importância é de saber lidar com isso, porque a gente observa familiares brigando, Mamãe, você não lembra de mim, eu sou o Fábio. E aí a mamãe, ah, para de brincadeira, meu filho é pequeno. Então, em vez de você levar para uma conversa, ah, é, seu filho é pequeno, cadê ele? Começa a brincar para ela produzir fala, para ela produzir lembranças, porque você está usando um recurso que traz bem-estar para ela. Em vez de entrar no confronto de negar o que ela está dizendo. Eu estava falando aqui nos bastidores, né? É, não infantilizar. Sim, muito importante. Assim, é muito importante a gente trabalhar em constelação, a gente já fala na lei da precedência, né? Então, assim, o seu pai veio antes de você. Ele não é o seu bebê. Ah, mas agora ele esqueceu de tudo. Ele é o meu bebê. Não, ele não é o seu bebê. Ele é o meu vovô. Ela é a sua mãe. Jamais tire dessas pessoas a identidade delas, o que elas são na sua vida. Por mais que ela não se lembre agora, ela se lembre em algum momento lá atrás, mas ela ainda é o seu pai. Ela ainda é a sua mãe. E quando você traz essa lei de precedência, que você olha para isso, você se sente menos frustrado com o avanço da doença. Você se sente menos incapaz de lidar, porque o seu pai e a sua mãe estão ali. E talvez você vá conseguir manter, preservar aquela questão da autonomia, da identidade, dessa questão toda. Ele teve a profissão de engenheiro. Você mantém um pouco da identidade dele. Do que ele é. Nesse acompanhamento diário com diferentes casos, diferentes pacientes, quando tem esse apoio da família, você vê quanto evolui de forma diferente. Óbvio que cada um sempre vai ser, um vai ser sempre diferente do outro, mas a evolução, ela transcorre de uma maneira bem melhor. Muito mais leve. Muito mais leve. Quando a família dá esse apoio, tem conhecimento e aceita, sai da negação da doença. Porque isso é uma questão também muito grande, que é a questão, como você falou, o diagnóstico para a família é uma coisa muito forte. Então, eles ficam, às vezes, em processo de negação muito tempo. Eles precisam ser amparados, né? Gente, como o tempo corre mesmo, e o tempo está correndo, o que causa o Alzheimer? O que provoca o Alzheimer? E aquilo que você falou, né? Quer dizer, se a minha mãe tem, eu necessariamente vou ter também, isso é uma coisa dessa forma? O que provoca o Alzheimer? A gente ainda não tem ideia do motivo que leva a criarmos no nosso cérebro os emaranhados neurofibrilares e as placas amiloides. Por isso que a gente não tem remédio, porque a gente ainda não entendeu como é que isso funciona. O que os estudos mostram é que um grupo francês fez uma função licórica, igual quando a gente tira o licor para ver se tem meningite, e eles identificaram que você tem no licor, 15 anos antes de você apresentar os sintomas da doença, você já tem a demência instalada. Então, ainda a gente está tratando muito agora. A gente ainda tem que descobrir medicações lá atrás, que vão antes, muito antes. Mas nós não temos nada previsto até 2020, 2021. Então, nesse momento, é uma doença multifatorial, não necessariamente hereditária. Então, o fato da sua mãe ter não significa que você terá, isso é um fato. Então, a gente não pode falar isso para uma pessoa, porque não é diferente de outras doenças. Quase um mito, né? É quase um mito, né? Isso não acontece. E justamente por nós não termos nenhuma medicação hoje que seja, que acabe com a doença, não adianta essa questão genética, de tentar ver se você é positivo, se você é negativo, porque mesmo você tendo uma positividade de uma APOE4, alguma coisa assim, isso não significa que você desenvolverá a doença. Porque o meio externo também tem um peso muito grande. Pessoas que foram, principalmente pessoas que foram depressivas uma vida inteira. E que não trataram, né, doutora? Que não trataram. Que banaliza o tratamento. Banaliza o tratamento, né? Então, são inúmeros fatores que podem levar a você desenvolver esse processo. Mas não é obrigatoriamente passando de pai para filho. E aí, como que a gente lida com isso? Como que a gente trata? Quais são as terapias recomendadas? O que é que vocês hoje têm usado para melhorar a qualidade de vida desses idosos? Dentro, como eu falei, dentro da terapia, da fonoaudiologia, na terapia fonoaudiológica, nessa etapa, na primeira etapa da linguagem, que é uma das perdas cognitivas que começam a acontecer, vai ser o estímulo, né, o trabalho para o tempo todo buscar esse estímulo de linguagem, né, uma colocação dessa fala desse doente ali naquela casa, dessa pessoa com Alzheimer, se colocar. Então, estímulos através de jogos, seja a leitura, atividades dentro de casa, sempre buscando essa forma. Existe uma etapa que, infelizmente, quando avança o Alzheimer, que é o preocupante, como eu falei, nas etapas que prejudicam a fase da deglutição. Então, isso aí é uma coisa que é muito interessante, quando nos cursos da Abraz, que elas proporcionam, oferecem cursos de cuidadores, e isso é muito colocado para eles, e eu gosto muito de colocá-los na situação, como seria estar com uma alteração de deglutição. Porque, às vezes, são cuidados muito simples, banais, no dia a dia, para a gente, que a gente olha e fala assim, mas isso para a gente é tão comum fazer, mas o que para eles torna-se muito difícil. Então, na hora da alimentação, por exemplo, tirar efeitos distrativos, né, coisas que distraem, televisão, rádio, cachorro latindo, no momento da alimentação, ter atenção àquilo, né, porque aquilo parece uma coisa automática, mas não deixa de ser totalmente automático para eles. Então, um engasgo, um posicionamento correto, se o doente está acamado, uma posição correta de cama, enfim, uma série de orientações que são dadas, que favorecem muito, né, esse processo desenvolver de uma forma mais lenta. Eu acho que a percepção, não banalizar a percepção, e buscar o especialista para te falar melhor, porque como a gente trabalha com essa, a gente, enquanto gerontólogo, tem essa percepção de falar, leva no geriatra, e aí ele faz um exame clínico maior, que é onde ele pode estar identificando, vai buscar uma ajuda terapêutica de socialização, para que ele possa fazer estímulos cognitivos. Então, o que ocorre? Quando ele chega para mim no consultório, hoje eu estou fazendo uma avaliação com o neuropsicólogo, porque aí eu consigo identificar onde está essa falha, e aí eu consigo hoje estar pensando que melhor atividade eu posso estar preparando para ele. dentro da atividade cognitiva, pego a parte motora também, onde a gente identifica várias atividades que podem estar melhorando a deambulação dele, toda a questão motora dele, que isso posterga esse estado maior que ele vai desenvolvendo, porque quanto mais ele estimulado, eu aproveito e puxo o familiar, para que ele possa aprender a lidar, não só com a demanda emocional do estresse, porque ele às vezes fica como um cuidador informal, eu acho que o cuidador é fundamental nessa fase, porque as pessoas hoje têm suas vidas próprias, e aí acaba deixando na mão do cuidador. Então, escolha o seu cuidador capacitado pela BRAS, pela UNAT, cuidadores que são formados por vários profissionais que assistem, capacitam e orientam a reciclagem. Não é qualquer pessoa que pode tomar conta de um idoso com Alzheimer. Não, é muito sério, e eu acho que a especialização, ela é fundamental quando você vai para um especialista, porque hoje eu puxo o familiar, o cuidador, e eu trabalho relação cuidador na questão relacional. Seu pai é tímido, não posso botar um cuidador falante, extrovertido, muito técnico. Eu tenho que fazer essa relação crescer e virar um amigo, para que ele venha até a rua, para que ele... Senão ele nega. Quando ele vai para a rua, os estímulos sensoriais dele, ele está escutando a buzina, ele está vendo a criança, ele recebe um beijo de uma criancinha na praça. Todo esse estímulo de vida, de pulsão de vida, de alegria, é muito importante. O idoso com Alzheimer precisa de afeto. E o idoso em si, saudável, às vezes, está asilado dentro de casa. Então, é uma realidade que eu vou para as casas geriátricas, eu vejo como eles chegam e por quem traz esses idosos. Então, a maneira, às vezes, de trazer esse idoso... Está vendo como é que a gente vai abrindo vários campos? Mas o que eu identifico é... O dia a dia deles. Meu pai, eu estava na casa geriátrica, eu vi uma idosa se engasgar. Eu tenho que parar, chamar o enfermeiro e falar, temos que fazer uma avaliação com a fono. Ele tem feito os exames com o geriátrico, para a gente poder identificar como é que está esse desenvolvimento. Então, essa responsabilidade da família, com esse pai que foi responsável por ele a vida toda, é fundamental. Porque se eu engasgar, que você disse, às vezes, é pelo cuidado. Mais uma vez, o Fábio da família, é pensar assim, ah, ele está engasgando, então eu vou resolver assim, eu vou fazer aquela sopinha, batidinha, entendeu? Eu congelo na geladeira e faz ser aquele alimento dele o dia inteiro. Só piora, né? Uma coisa que eu falo sempre, que a nossa função, pelo menos assim, sempre da fono, vai ser buscar essa alimentação vioral até o fim. Buscar ao máximo esse prazer, que existe esse prazer, essa memória do paladar existe. Essa memória musical fica, a memória do paladar, ele é muito forte. Então, buscar o tempo todo manter, para que não entre numa gastrostomia, porque às vezes tem casos que, infelizmente, o paciente entra na gastrostomia, a evolução é muito grande, porque ele vai perdendo essa função do paladar, do gosto, do prazer que ele tem para o alimento. Você dá um café para ele cheirar, por mais que ele não abra mais o olho, quando você dá um café para ele cheirar, aquilo chega, às vezes, até abrir o olho, por conta disso. Então, manter essa segurança, mas ela, óbvio, que manter essa alimentação com segurança. E não é porque ele está demente, ou está com uma asfagia, que no caso é essa alteração da alimentação, que a gente precisa da mesma comida o dia inteiro. Sim. Porque ele, com certeza, vai deixar de comer. Quem consegue comer, todo dia é a mesma coisa. E papinha, né? Então, a importância da nutrição também é muito grande. Muito importante. Essa parceria da nutrição junto, é uma equipe. Eu acho que não existe tratamento para um processo demencial sem equipe multidisciplinar. Sim. Não existe só o geriatra, não existe só a fono, não existe só a terapeuta. A gente precisa da físio, a gente precisa da nutricionista, a gente precisa desse grupo, do educador físico, a gente precisa dessa equipe para ajudar e a trabalhar. Eu, como geriatra, o que eu procuro trazer para dentro do consultório é justamente o afeto, é a empatia, é você saber olhar para o outro e entender que ele faz parte da sua história. Que o fato dele ter uma demência, jamais vai apagar tudo que ele é, enquanto homem, enquanto pai, enquanto mulher, enquanto mãe. Então, se nós olharmos com essa empatia, com menos medo, com menos distanciamento, com menos angústia, e com mais realmente empatia, solidariedade por aquela pessoa, a gente vai conseguir trabalhar o processo demencial de uma forma mais leve. Com todas as dificuldades, mas ainda assim com leveza. E diante de toda essa evolução, né, doutora Roberta? Não tem a dúvida. Porque vão tendo as evoluções e vai havendo um processo, principalmente nas últimas fases, muito difícil para o familiar em lidar com esse pai, que você fica totalmente impotente. Acima de tudo, tem que trabalhar com muito amor. Amor. Não tem a dúvida. Humor também. Sim, não tem a dúvida. Muito bacana. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Eu posso ficar ouvindo vocês aqui um tempão de todas as colocações, mas eu preciso ir para o intervalo. A gente volta já já. Vamos lá. Cabeça para cima. Cabeça para cima. É isso aí, gente. A gente aqui, né, conversando sobre Alzheimer, para chamar sua atenção para essa doença, que já afeta mais de 1 milhão e 200 mil pessoas aqui no nosso país, e que é uma doença que vem crescendo de forma significativa. E você vê a grande questão, o grande segredo. Primeiro é a gente entendê-la, né, e a gente ter tolerância e usar muito amor para poder acompanhar, para poder ajudar as pessoas que estão nesse processo. Não tem volta, mas a gente pode desacelerar, né? Pode desacelerar e ganhar qualidade de vida. Eu acho que a questão, a grande questão é essa, que mesmo no cabeça a gente tem aprendido isso, né, que nem sempre as doenças têm cura, mas a gente pode lidar com elas e ganhar qualidade de vida. Uma delícia conversar com vocês no programa de hoje. E a gente já parte aí para a nossa despedida, para o telespectador e recomendações finais. Aqui o pessoal está dizendo que eu preciso fazer seis programas sobre o tema, viu? E aí a gente vai ver, vamos considerar, falar especialmente sobre a questão, por exemplo, de cuidadores. É um assunto importantíssimo, né? Porque o acompanhamento, como vocês disseram, às vezes a família não tem toda a condição de dar atenção. O filho trabalha, a filha trabalha, etc. E aí como é que a gente vai cuidar dessa pessoa? Muitas pessoas ainda resistem muito, não querem nem imaginar colocar essa pessoa numa casa de apoio. Às vezes acham que isso é desconsideração, é abandono. Mas vai depender do seu comportamento, né? Exato. É uma maneira também, assim como os espaços dias, que você deixa o seu pai de manhã e pega no final do dia o centro-dia. Por exemplo. Por exemplo, que você às vezes tem que fazer o seu possível. E as casas de repouso, as casas geriátricas, né? As ILPIs, elas estão capacitadas também com cuidadores, enfermeiro, um médico. Claro que não com toda a realidade que a gente gostaria. Mas eu entendo que diante de um tema tão falado, isso está tendo um rigor maior de capacitação e treinamento. E outra coisa, Luciana, a gente nunca agride um pai ou uma mãe quando eles colocam um filho de um ano numa creche. A criança fica 12 horas na creche. Da 7 da manhã à 7 da noite. É um bebê de um ano que às vezes acabou de sair do peito da mãe e ninguém aponta o dedo para esses pais dizendo você é um pai horroroso porque você deixou seu filho na creche. No entanto, quando uma pessoa, ela... Imagina a capacidade, o refinamento que essa pessoa tem de ter de dizer eu não dou conta. Isso não é fácil. É muito legítimo você dizer eu não dou conta. E aí você vai colocar numa instituição que vai conseguir trabalhar aquele processo, mas o abandono é se você nunca mais aparecer lá. É isso aí. Tem criança que o pai põe na escola e acha que a escola tem que dar educação. Isso é o abandono do menor. É um complemento. E a mesma coisa do idoso. Você vai colocar para ser ajudado. Meu tempo acabou. Ô meu Deus. Meu tempo acabou. Isso aí. Eu vou aproveitar e falar para quem quiser saber um pouco mais do tema por ser dia 21, um dia mundial da concentração do Alzheimer. A Abrae está realizando um evento na UERJ o dia inteiro. É gratuito. A gente só está pedindo um quilo de alimento não perecível para a entrada, para o ingresso. E vamos ter palestras maravilhosas com vários profissionais. Vai ter um fórum da Gerototeca. Vamos ter um fórum da Gerototeca dia 11. E agora, gente? 19 de outubro. No Hospital Pedro Ernesto. Então, temos várias oportunidades de discutir o assunto. E dia 21 de setembro eu estarei ao vivo pelo Cantinho da Geriatria. É só colocar lá no Facebook, arroba Cantinho da Geriatria. A partir das 19 horas, eu vou tirar dúvidas de todas as pessoas sobre a doença de Alzheimer. Qualquer pergunta será respondida por mim ao vivo. Celeste, eu queria a oportunidade de pegar o seu gancho quando você fala o que fazer. Se você não sabe, ótimo. Seja autêntico com a sua limitação e peça ajuda. Porque nós estamos aqui e amamos o que a gente faz. E temos grandes possibilidades, não só acolher o seu pai, o seu avô, o seu idoso, mas a você e todo o seu sistema familiar para aprender a lidar com essa doença que pode continuar dando qualidade de vida e deixar ele pessoa até o final, que ele passe com dignidade, assim como a vida, a morte. E a gente entender melhor esses sentimentos que vêm e afloram as nossas emoções e buscar uma ajuda. Não saber, não dar conta é normal de todo ser humano, né? E é muito bacana quando a gente diz, gente, eu não sei, eu não dou conta e eu vou buscar ajuda, né? É isso que a gente está fazendo aqui com você hoje, dando ou propiciando alguma forma de ajuda, porque o conhecimento é uma ajuda extraordinária para o enfrentamento de qualquer situação. Muitíssimo obrigada, queridas, pela presença e participação de vocês. Maravilhoso, muito bom. Obrigada a você também que participou conosco e a gente termina aqui com boa música, você já sabe disso, a Jane Gomes canta para a gente nesse final de programa. Paz. Se o sol não vem, mas a chuva caiu. Se a noite acordou, se a noite acordou e o dia dormiu, se o vento soprou, muito forte soprou, levou pra longe os sonhos de alegria. Música Tudo está sobre o controle de Deus, não adianta questionar, cada sorriso, cada lágrima, é pra ensinar a adorar, 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 na profundidade, na intimidade. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.